Tu já não sorris para mim Ai, tu diz assim... Ai, tu diz assim... Tu, era do meu maior sonho E como o tempo passa, vale o tempo que tu quiseres, com o tempo mais, passa a volta, que me veja com outros olhos, é que me deixe e não me carece Ai que dizer assim, tru, clule, e agora tu te, turru, e agora tu te, turru, e agora tu te, turru, tu te, turru, e aí εκ Electricidade Será sua cara, será sua forma de honrar-me E eu e eu só por conhecerte, ai 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 Deixe-me abraçarte Porque te quero muito lelalá, eu te quero muito lelalá E amo muito lelalá Porque te quero muito lelalá Eu te quero muito lelalá E amo muito lelalá E tu já não sorris pra mim, esqueceste o meu coração Beijo que já não me queres, me deixas assim Já, já, já não sorris pra mim, esqueceste o meu coração Beijo que eu já não me quero Pois deixa eu me assumir Meus lábios Ai, te dizem assim, turu, turai Eu gosto de ti, turu, turai Sorrindo pra ti, turu, turai Ai, te dizem assim, turu, turai Eu gosto de ti, turu, turai Sorrindo pra ti, turu, turai Ai, te dizem assim, turu, turai Eu gosto de ti, turu, turai Sorrindo pra ti, turu, turai Ai, te dizem assim, turu, turai Eu gosto de ti, turu, turai Sorrindo pra ti, turu, turai Ai, te dizem assim, turu, turai Eu gosto de ti, turu, turai Sorrindo pra ti, turu, turai